AI to V, aplique inteligência artificial para obter valor. Esse é o primeiro módulo, onde eu falo de conceitos, tento equalizar um pouquinho, conceitos básicos do que é inteligência artificial. Sejam bem-vindos e vamos lá. Bem, essa é a primeira grande pergunta, né? O que é inteligência artificial? Bem, cada um de vocês deve ter uma resposta diferente para isso. Na verdade, não há um grande consenso de exatamente o que é inteligência artificial. Mas vamos explorar um pouquinho, então. Vamos pegar algumas coisas. Se vocês digitarem lá, por exemplo, qual é a definição de inteligência artificial no Google, Artificial Intelligence Definition, por exemplo, vocês vão pegar que é a teoria, desenvolvimento de sistemas de computador capazes de executar tarefas que normalmente são comuns à inteligência humana, assim como a percepção visual, reconhecimento da fala, a tomada de decisão, tradução entre linguagens, ou seja, é um conceito bem amplo, bem abstrato, diz muito pouco. Avançando um pouquinho, se a gente fosse numa enciclopédia britânica, uma instituição reconhecida, renomada, também fala novamente da capacidade de sistemas de computador ou robôs, não estão vendo ali um pouquinho, tá? Mas associado com seres inteligentes, né? Ou seja, a capacidade de aplicar em projetos, né? Que desenvolvam sistemas que possam dar para os sistemas de computador, ou seja, essas habilidades que são comumente de humanos, né? O raciocínio, a descoberta de significado, generalização em si, aprender com a experiência do passado. Se a gente também der mais um passo, por exemplo, se for para Stanford, né? The University, né? Se encontra, por exemplo, lá uma definição no departamento de ciência da computação, do que é inteligência artificial, né? Então, é a ciência e a engenharia para construir máquinas inteligentes, né? Especialmente computadores, programas de computador inteligente, certo? Isso, novamente, relacionado com coisas similares à inteligência, inteligência humana. Mas eu gosto também muito de uma definição da McKinsey, né? Que é uma grande consultoria, que fala que AI é tipicamente definido como a habilidade, né? Das máquinas performar, executar as funções cognitivas, né? Associadas a nossas mentes humanas, né? Assim como a percepção, né? Como o raciocínio, como o aprendizado e a resolução de problemas, né? Coisas que nós, humanos, fazemos diferente, por exemplo, de animais, né? Então, em cima, isso envolve coisas como veículos autônomos, como visão computacional, trabalhar com linguagem, agentes virtuais, né? Machine learning, tudo isso tem essas capacidades e habilidades. Agora, eu chamo a atenção que, na verdade, pegando algumas palavras, assim, que são importantes de cada uma dessas definições, né? Sistema de computador, tasks, né? Que são tarefas, na verdade, né? Sistemas, tarefas, programas de computador, funções cognitivas. Gente, na verdade, a AI, que é concebida, não é uma inteligência, não é um super-humano, não é nada nesse sentido. Nós estamos falando, sim, de coisas, de programas de computador que, dali a pouco, colocam essas funções que nós chamamos de funções cognitivas, que nós, humanos, temos, né? De percepção, de raciocínio, de memorização, que são coisas comuns, e tentar colocar isso para resolver tarefas ou em tarefas em programas de computador, tá? Então, eu acho que tem um acordo aí em várias coisas que, na verdade, nós não estamos falando de um super-humano, nós não estamos falando de nada que seja mágico, que seja Deus. Nós estamos falando, sim, de programas de computador, sim, de sistemas para resolver tarefas comuns que hoje quem faz somos nós, humanos. Agora, AI não é uma coisa que surgiu agora, tá? A gente fala muito disso nos últimos anos, principalmente nessa década de 2010, né? Até agora, o início da nova década dos anos 20, né? Mas se fala muito hoje em AI. Mas, na verdade, é algo que já foi concebido há muito tempo. Então, só para dar uma ideia do que seria um timeline, de algumas coisas que foram, que a gente chama de breakthrough, né? Que foram, realmente, quebras de paradigma, tá? Em cima da AI, para que vocês tenham um pouco de ideia em cima disso, né? Então, esse termo em si, ele já vem, tudo, vamos dizer assim, começou nos anos 50, no início dos anos 50, na própria computação, tá? Quando a computação colocou, e Alan Turing, que é aí um grande pai, né? Vamos dizer assim, da computação em si, tá? Por exemplo, já nos anos 50, já criou um Turing Test, quer dizer, é algo, um programa que pudesse testar uma inteligência, né? Um sistema que tivesse inteligência artificial, para ver se humanos conseguiriam detectar se é um humano ou é um sistema que está respondendo. Início dos anos 50, nós estamos falando de 70 anos atrás, certo? O próprio termo, né? O próprio cunho, né? de inteligência artificial, artificial intelligence, foi cunhado, esse termo foi criado, vamos dizer assim, em 56, quando alguns mestres aí, sábios aí, em termos de tecnologia, da ciência da computação, se juntaram justamente para definir alguns padrões, tentar criar durante um verão maravilhoso aqui no hemisfério norte, e lá conceberam, vamos dizer assim, esse termo, e desde lá a gente fala isso de inteligência artificial, certo? As redes neurais que hoje aí são, nessa última década aí, nos anos 2010 e em diante, que foram a grande revolução da inteligência artificial, quer dizer, o primeiro grande neuron criado, o perceptron, né? Isso é de 57. Vejam como essas tecnologias, elas já vêm sendo trabalhadas há muito tempo, mas não tinham as condições para que pudessem ser evoluídas, né? O primeiro chatbot, a gente fala hoje em Siri, em Alexa, em botes aí de aplicações que a maioria das grandes empresas possui, mas o primeiro bot foi a Elisa em 65, certo? Claro que a tecnologia que se usou na época para construir esse bot é bem diferente da tecnologia que a gente usa hoje, mas a ideia, a concepção toda já se tinha nesse período, né? Os primeiros sistemas, eles foram sempre muito em cima de conhecimento, né? De sistemas especialistas, de você colocar especialistas passando conhecimento para máquinas e aquelas máquinas tentarem evoluir em cima disso. Então, o primeiro sistema especialista, que é o que, vamos dizer assim, começou a gerar bastante euforia ali, no final dos anos 60, foi em 65, tá? E aí, quer dizer, esse período, final dos anos 60 e início dos anos 70, começou a se ver que, na verdade, a AI daquele momento, daquela tecnologia, da forma que se usava, não conseguia evoluir muito, não conseguia quebrar alguns paradigmas, que até hoje ainda não são quebrados alguns deles, e tudo caiu um pouco em descrédito. E a gente entrou num período que a gente chama de inverno de AI, de 74 a 80, onde se parou, ninguém mais investiu e se parou de falar nesse assunto, tá? Depois houve ali, no início dos anos 80, de novo, um retorno, mas novamente, uma desmotivação muito grande, no que a gente chama do segundo inverno de AI, nos anos 87, 93, ali, onde se parou, ninguém mais botava dinheiro, os pesquisadores nas universidades não faziam, mas sempre tiveram um ou outro que deram sequência, tá? Então, por isso que a coisa, obviamente, também não morreu, aqui mesmo, próximo na Universidade de Toronto, o Geoffrey Hinton, foi um dos que sempre acreditou, né, em AI, em redes neurais, e, obviamente, nunca parou, nunca deixou de sobreviver esses invernos, mas muitos pesquisadores saíram e caíram fora, nesse período, assim como empresas que colocaram dinheiro. Em 97, por exemplo, teve uma grande quebra de paradigma, quando a IBM conseguiu, através do Diplu, vencer o campeão, o Gary Gasparov, num jogo de xadrez, quer dizer, na verdade, num campeonato, não foi um jogo só, vários jogos, mas aquela AI, daquele momento, era muito mais uma AI de explorar a força bruta de computadores, né, de algoritmos, de pesquisa, search, como a gente chama, tá, e combinados, diferente da AI de hoje, mas foi uma quebra de paradigmas, porque se achava que jogar xadrez era uma coisa totalmente humana, que só os humanos conseguiam, e de repente uma máquina ganhou o jogo, um campeonato de xadrez, contra o campeão, Gary Kasparov, certo? E aí muita coisa aconteceu de lá pra cá, quer dizer, muita coisa, eu acho que aquilo deu um up, e muita pesquisa, e continuou se evoluindo, e aí não é só a criação da tecnologia, quer dizer, existiam, por exemplo, muitos algoritmos, mas o que que não tinha, quer dizer, não tinha dados, não tinha informações, você não conseguia criar, então, uma coisa que eu acho super importante, que é diferente, a partir de, no final da década de 2000, começaram a se criar grandes bancos de dados, o ImageNet é um exemplo desse, em 2009, que foram base de dados, de imagens, imagens catalogadas, com mais de mil categorias diferentes, que até hoje são usadas em sistemas de reconhecimento facial, reconhecimento de objetos, em imagens, e tudo mais, então, é uma quebra de paradigma também, a partir daí. Em 2011, por exemplo, teve o IBM Watson, quer dizer que, de novo, um outro tipo de solução, onde o Watson venceu o Jelperd, que era um programa de, nem perguntas e respostas, na verdade, de respostas, e os competidores têm que elaborar qual é a pergunta, tá? Então, de fato, também foi uma quebra de paradigma, e eu acho que trouxe muita, trouxe de novo, vamos dizer assim, a mídia, a imprensa, o dinheiro, os investidores, olhando para isso, então foi um ano, a partir dessa década, não só o Watson, mas várias coisas foram acontecendo, a Apple lançou a Siri, porque a evolução do reconhecimento, do reconhecimento de voz, por causa do ImageNet, você teve muitas quebras em 2012, do reconhecimento de imagens, de computer vision, houve um grande salto, e aí, deep learning, vamos dizer assim, começou a decolar, por causa de processadores como GPUs, NVIDIA, que começaram a, vamos dizer assim, a permitir com que você, com abundância de dados, que veio da explosão da internet, com essas tecnologias que foram evoluindo, com bancos de dados disponíveis, bases de dados disponíveis, como o ImageNet, tudo isso gerou um conjunto de forças, que permitiram aparecer tudo isso que a gente viu, está vendo, e viu aí nos últimos anos, e continua experimentando muito. 2014, a Alexa, que hoje, basicamente todo mundo, de alguma forma, tem algum contato, tem algum dispositivo eletrônico, consegue falar com a Alexa, ou o iPhone com a Siri, ou seja, tudo isso foi possível, por causa, vamos dizer assim, da inteligência artificial. 2016, teve uma outra grande quebra de paradigma, com o AlphaGo, que obviamente usou ali N tecnologias, reinforcement learning, mesmo tecnologias de pesquisa em árvores, mesmo tecnologias de deep learning, ou seja, uma combinação, mas de novo, o produto AlphaGo conseguiu vencer o campeão, o grande campeão desse jogo, que é um jogo, de novo, muito difícil, e AI tem essa característica, as empresas que desenvolvem, sempre procuraram vencer os obstáculos de jogos, para mostrar das capacidades, então foi uma grande evolução. Em 2018, o Google lançou, por exemplo, o BERT, que foi uma grande transformação, um modelo de linguagem, com transform, que é uma nova arquitetura, que surgiu desde 2017, mas assim, que começou a quebrar e facilitar a evolução, o tratamento da linguagem, porque eu acho que houve uma grande revolução nas imagens, a partir dos anos 2012, principalmente, e a grande transformação, eu acho que, no tratamento do texto, ela aconteceu, principalmente, a partir do BERT, e se fala muito hoje do OpenAI, GPT, GPT-3, aqui está o 2, em 2019, mas em 2020 e agora, a questão de 2, 3 meses, surgiu o GPT-3, que são grandes modelos de linguagem, então vocês vejam que inteligência artificial é uma coisa que já existe há muitos anos, mas a velocidade com que as tecnologias foram evoluindo e as transformações que ocorreram, ela aumentou muito, vamos dizer assim, nessa última década e por isso que a gente está aqui conversando bastante, porque hoje você tem em todas as aplicações de uma certa forma que são massivas de grande volume e você tem algum componente de machine learning, algum componente de, quem sabe, de reconhecimento de voz, de tratamento de linguagem, de visão, e tudo isso tem inteligência artificial por trás, suportando essas tarefas, esses sistemas de computador, tá bom? Mas, eu escolhi criar uma certa função para tentar explicar todos esses conceitos, trazer isso para o momento agora, o que é real hoje, o que pode ser aplicado, o que está acontecendo, sejam dentro das grandes big techs, o que está acontecendo nas empresas, nas startups, o que você pode fazer em casa, instalando na sua máquina, entendeu? Claro que não vai ser construir um sistema completamente similar a um humano, mas fazendo coisas que, quem sabe, até melhores que humanos, tarefas até melhores que humanos, mas tarefas que a gente não imaginava, achava que só um humano conseguiria fazer porque sistemas convencionais. Então, eu apresento para vocês aí a AI2V Function, uma função que eu vou usar para explicar um pouquinho esses conceitos todos. Tudo começa, gente, por uma situação, quer dizer, eu não gosto de dizer de um problema, porque a gente não vive só tentando resolver problemas, a gente quer identificar situações que eu quero transformar um estado meu, seja um problema que eu quero resolver, seja uma oportunidade que tem uma ideia que eu quero tornar a ela uma realidade, seja uma curiosidade que eu quero tentar, vamos dizer assim, clarear na minha mente porque eu estou super interessado. Então, por isso que eu uso mais o termo de situação, para não ficar só tudo começa com um problema. Não, não é um problema, é um problema, é uma oportunidade, é uma curiosidade, enfim, então situação é isso, certo? E eu quero, quer dizer, dado essa situação, transformando ela, eu quero encontrar algum valor, qual o valor? se eu tivesse em uma empresa, esse valor é o que? Eu quero vender mais, eu quero não perder clientes, eu quero satisfazer, eu quero aumentar a minha renda, eu quero diminuir meus custos, ou se é em termos pessoais, eu quero aprender uma coisa nova, ou eu preciso desse conhecimento para transformar o meu trabalho, porque senão o meu emprego vai ficar comprometido, enfim, valor vai aí de cada um, mas na verdade eu quero, dado uma situação, eu quero encontrar algum valor. E a tecnologia de hoje, gente, é importante falar, ela é muito baseada em dados, a AI de hoje, ela é em dados, e por quê? Porque de fato a gente vive uma explosão de dados, tudo vem sendo digitalizado nos últimos 20 anos, acelerando nos últimos 10, e praticamente quem não se digitaliza hoje não sobrevive mais, tá? Nesse mundo de pandemia, onde tudo ficou muito online, cara, quem é do brick and mortar, quem é do cimento e tijolo, cara, não consegue sobreviver mais sem uma digitalização. Então, e esses dados, por outro lado, eles funcionam de novo como um insumo para você poder tirar, resolver novos problemas, encontrar novas situações para encontrar novos valores, certo? E a AI entra, então, aplicando, quer dizer, como uma função de você, aplicando uma função, quer dizer, AI em cima de uma situação, de um problema ou de uma oportunidade em si, com dados que você tenha ou que vá coletar ou que vá preparar para você encontrar esse valor. Só que poderia ser o igual, né? Ah, basta eu aplicar AI em uma situação de dados e vou ter valor. Não, infelizmente, eu uso isso como uma seta, porque, na verdade, não é uma garantia que você vá ter o valor ou não do outro lado, porque existem inibidores, né? Que podem diluir esse valor ou até inibir completamente esse valor, tá? Mas também existem habilitadores que podem acelerar você a chegada no valor ou até aumentar esse valor. Então, a gente vai discutir cada um desses elementos dessa função, né? AI, situação, dados, inibidores e habilitadores e valores, para que vocês possam entender em cada um dos módulos como isso aí funciona e o que é AI de hoje. Mas fica uma outra pergunta, né? Por que eu preciso de AI? Eu preciso, de fato, disso. Nós precisamos, você, pessoalmente, a sua empresa, seu negócio, você como profissional liberal, você precisa de AI, tá? E aí vou tentar mostrar para vocês por que a gente precisa nesse mundo de hoje de AI, tá? Por que não só usar humanos? Por que não resolver essa função com humanos? Humanos são bons para entender situações, tá? Tratam os dados, as informações e atingem o valor. Certo? O problema é que os dados, cada vez nós temos muito mais dados e muito mais informações. E a nossa memória continua mais ou menos a mesma, do mesmo tamanho. Não mudou. Eu não consigo correlacionar muito mais informações do que eu conseguia há 10 ou 20 anos atrás. Certo? Nós, humanos, e às vezes você botar dois, três, quatro humanos um do lado do outro também não é suficiente. Não quer dizer que não precise, tá, gente? Não, não é isso. Só estou dizendo que nem tudo é possível ser resolvido somente com humanos, tá? Porque os dados estão crescendo, porque a gente está vivendo num mundo de big data. É tanta informação digitalizada, tá? É tanta informação disponível que não dá mais para eu tomar uma decisão só pela temperatura, só pela minha intuição. eu preciso analisar os dados, eu preciso pegar. E com essa quantidade enorme de dados e informações, não dá para somente humanos trabalharem em cima desses problemas. Certo? Agora, por que não usar a programação tradicional? A gente desenvolve, eu programei muito na minha vida, programo até hoje, tem vários programadores aqui que estão assistindo. Por que a gente não pode simplesmente programar? Faz um if, um then e resolve esse problema. porque, na verdade, os computadores, eles lidam com informações binárias, mas principalmente num nível mais acima, os computadores e os programas são muito bons quando a gente está tratando de números, tá? Ou mesmo informações, caracteres, mas que a gente chama, assim, de dados estruturados, fáceis de meter a mão. Só que como é que eu lido com um programa tradicional, com texto? Como é que eu extraio uma informação, de fato, positiva ou negativa de um texto? Como é que eu identifico objetos numa imagem, numa fotografia? Certo? Como é que eu trato o som? Como é que eu lido com a voz falada e não com o meu discurso falado e não só com o discurso escrito? Como é que eu lido com vídeo? Com imagens em movimento? Quem é programador sabe que, cara, fazer um if, um denelse ali para simplesmente tentar identificar se a pessoa que está na foto é um homem ou uma mulher, né? Se um logo está disponível lá. É muito difícil. As ferramentas que a gente tem de programação tradicionais, elas não nos permitem trabalhar isso. É muito bom para trabalhar com números, comparar, multiplicar, somar, mais tratar com dados, né? Diversos, como esses todos aqui que eu cito, a programação tradicional, ela não atende também. só que esse é o mundo que a gente está vivendo, é o mundo digital. Então, a gente, como conclusão, a gente vê que, ok, programação tradicional é muito boa para lidar com grandes volumes de dados, há anos, né? As empresas, os bancos têm grandes datasets de seus clientes, transações, então, não é uma questão de Big Data em termos de tamanho, volume de dados, num D grande, tá? Mas é uma questão de muito, a questão numérica, tá? Ok, programação tradicional, 10 para isso. Nós, humanos, somos muito bons para lidar com informações desestruturadas. Eu consigo ler um texto, eu consigo olhar uma foto e saber o que tem naquela foto, consigo ler um vídeo, ver um vídeo e dar um sumário rapidinho, eu consigo escutar um som e entender que a língua é inglês, é português, então, somos bons, só com um Dzinho pequeno. ou seja, Small Data, a gente não lida com muita fração, eu não consigo ler 10 e-mails, assim, rapidinho e fazer um sumário, é muito difícil. Então, quando eu estou trabalhando com mesmo dados diversos, mas pequenos, ok, a gente trabalhar, nós humanos, resolver os problemas. Agora, e quando tem que trabalhar com muitos dados, muitos, milhões de dados, Big Data, com formatos e formas diferentes? Aí, nós temos um problema, quer dizer, programação tradicional e nós humanos não resolvemos isso. Aqui que entra AI. Aqui que AI pode ajudar, entendeu? Aí que AI pode nos ajudar a entender esse mundo, extrair valor e gerar. Só que tem seus percalços também. Ok, então, é uma maravilha, é uma mágica, fácil, vou lá, vamos explicar um pouquinho o que é narrow AI ou AI fraca, narrow, de estreita, restrita, ou uma AI genérica ou uma super AI. Na verdade, nessa equação aqui, super bacana, eu aplico AI, tem uma situação, dados, encontro valor do outro lado. Só que eu tenho uma nova situação, eu tenho que construir uma nova função, eu tenho que pegar uma nova técnica lá ou pegar novos dados e aplicar e resolver esse problema uma segunda vez. E se eu tiver um terceiro? É tudo de novo. Sim, porque nós estamos falando, na verdade, de uma tecnologia, que o mundo que a gente vive, na verdade, sim, ele tem N problemas, N situações, para cada situação eu tenho, quem sabe, dados diferentes e eu tenho que aplicar uma tecnologia de AI ou outras tecnologias para encontrar o valor. Certo? Esse é o nosso presente. E isso, eu consigo fazer muito bem. Voltemos aqui, eu consigo muito bem, quem sabe, resolver o problema 2, eu consigo muito bem resolver o problema 3, mas eu não tenho nada genérico que consiga resolver todos os problemas. Nem nós humanos também. Claro que nós humanos conseguimos tratar mais de um tipo de problema e situação. Eu lido com N problemas ao mesmo tempo. Enquanto eu estou falando para vocês, eu estou aqui preocupado se está tudo aqui funcionando enquanto estou gravando. Então, ou seja, a gente lida bem com mais de um problema, mas de novo, poucas informações. Não são tantas, botar muita informação aqui não vai funcionar. Então, a AI de hoje, ela também, de uma certa forma, ela é estreita. Ela, na verdade, ela não consegue lidar com várias coisas, mas ela consegue ir muito bem para um problema com dados e aí ela pode ir muito bem. Essa AI que é para um problema, para uma situação, para uma situação aqui, a gente chama de Narrow AI. É para uma task, é para uma função, é para uma coisa específica. É uma AI restrita. Uma AI fraca. Fraca porque não é genérica, mas pode ser muito forte e poderosa. Pode não. É muito forte e poderosa se bem aplicada. Então, eu não gosto muito do termo weak porque eu acho, não é, eu gosto do termo estreito. Sim, ela faz isso. Ela é muito boa nisso, mas nisso aqui ela faz melhor do que, quem sabe, algumas coisas. Se eu fizer uma solução adequada, um sistema adequado com AI, eu posso ser melhor do que humanos para aquilo ali específico. Certo? Agora, o futuro sim, para onde os pesquisadores, para onde a gente fala muito, cara, a gente quer evoluir para uma AI que possa lidar com mais de um problema ao mesmo tempo, mais de uma situação, vai aprendendo, assim quem sabe como nós, a gente vai aprendendo, vai lidando e eu posso estar lidando, eu sou um sistema aqui, um sistema humano, mas que eu lido com vários problemas ao mesmo tempo e vou lidando com as situações. E melhor se a gente puder levar essa AI que consiga lidar com várias situações e com muito dado informação disponível nesse momento aqui. Esse é o futuro, tá gente? Isso não existe. Então isso, é importante dizer o seguinte, tá? Isso é o que é a AI generai, a AI genérica. Isso é o que a gente pensa, isso é o que a gente acha, às vezes o pessoal tenta sair o GPT-3 aqui da Open AI, ah, parece que agora isso é uma AI genérica. Não tem nada disso, gente. continua sendo narrow, o GPT-3 é para resolver problema de linguagem e com suas falhas, com seus problemas. Claro que a task está ficando maior, claro que o que é possível são mais coisas, mas ainda dentro de uma coisa, não tem raciocínio, não tem pensamento, não tem nada. Então isso que está muito na nossa cabeça de maneira geral e que a gente tem um conceito muito gravado de anos aí, de filmes que a gente assiste, de Terminator, C-3PO, Hall, Ex-Machina, tudo isso, cara, é como se isso fosse um grande sistema inteligente, que nem nós, humanos, mas com muito mais capacidade. Cara, isso está muito longe, não sei se a gente vai chegar, tá? Hoje o que a gente tem é o seguinte, nós, humanos, conseguimos lidar com N problemas, com N situações, com N oportunidades, mas, lembrando, dados pequenininhos, all data, a gente não consegue conectar muito. Quantos números de celular vocês têm memorizado? Muito poucos, porque vocês já não usam mais, vocês usam o celular da memória do próprio aparelho celular que vocês têm. Então, não tem, não tem jeito. No futuro, quem sabe, ainda vai ter uma situação pior, nós vamos ter uma AI genérica que pode ser até maior do que os humanos, pode ser, como eu disse, porque não vai tratar, pode tratar N situações, mas com Big Data, com muito mais dados. Então, com isso, se ela, de fato, for uma AI maior, em termos de capacidade, a gente diz que ela passa, ultrapassa a capacidade humana, deixa de ser meramente uma AI genérica que nem nós humanos e passa a ser uma super AI. De novo, gente, tem uma interrogação aí, isso é um futuro? Eu não sei se isso vai chegar, se isso vai chegar em 10, 20, 30 anos, na verdade, ninguém sabe. Qualquer um que chutar alguma coisa aqui é um mero chute. Claro que tem empresas e universidades que buscam isso, mas eu te digo o seguinte, que a grande maioria da pesquisa hoje, ela está em cima da Narrow AI, ela está em cima de você tentar trabalhar a AI que está disponível como tarefas e você evoluindo e você criando uma nova relação homem-máquina, humanos, trabalhando junto com inteligência artificial para resolver problemas e não você trabalhar esse futuro, essa grande coisa diferente. Então, essa ideia de Narrow AI que pode ser muito poderosa, sim, aplicada a uma task, são poderosas, não é que podem, são, tem coisas incríveis que estão sendo feitas, quer dizer, quem imagina eu poder falar com uma Siri, com uma Alexa, então, são coisas incríveis que podem ser feitas, aquilo, ah, mas ela não conversa comigo, ela só me dá a resposta, sim, mas eu falo, ela me dá a resposta na hora, eu estou falando com o computador, eu não estou entrando, escolhendo um botão do que eu quero ou digitando, eu estou falando, a Siri fala na minha linguagem, certo? Então, é poderosa, mas é estreita, ela só fala aquilo ali e, ok, é uma solução que vai ser evoluindo, então, se bota muita pesquisa para evoluir esse tipo de solução e uma série de outras coisas, certo? Estamos longe disso. Agora, aonde entram vocês? Aonde entra cada um de nós aqui, que está vendo esse curso e tudo mais? Qual é o papel disso nessa função aqui? Certo? Será que acaba? Eu não preciso mais de humanos? Na verdade, a gente precisa de humanos em todas as etapas. Tudo que a gente tem hoje ainda precisa muito, claro, que eu posso fazer uma função aplicando o AI que, quem sabe, substitua uma tarefa de um humano. Então, claro que vai afetar e por isso que a gente tem que estar constantemente aprendendo. Mas, na verdade, a tecnologia que eu tenho hoje eu preciso de humanos para fazê-la funcionar também. Então, eu preciso de humanos que entendam bem como funciona, como se arquiteta essa tecnologia. Eu preciso, somos nós humanos que compramos, vendemos, fazemos. Quer dizer, cara, quem entende os problemas, quem sabe, somos nós humanos. Então, nós é que temos que entender que tem situações, oportunidades, problemas, coisas que eu posso estar investigando, que se eu entendo a tecnologia, eu sei que eu tenho uma tecnologia nova que pode me ajudar. Mas eu tenho que entender da situação disso. Dados, quem lida com dados? O dado não é assim. Quer dizer, guardar, armazenar, curar os dados, as informações, garantir que elas sejam verazes, que elas possam, tenham veracidade, na verdade, que eu posso utilizá-las, que não tenham vieses. Então, dados, eu preciso de humanos cuidando dos dados e tornando eles disponíveis. Dentro desse mundo de habilitadores aqui, ou mesmo controlando os inibidores, como ética, como transparência, eu preciso de humanos, eu preciso de gente trabalhando. E são nós humanos que, obviamente, avaliamos se algo tem ou não tem valor. No final das contas, quem consome qualquer coisa, seja conhecimento, seja um produto, são nós humanos. Então, nós estamos em toda essa equação. por isso a gente tem papel para todo mundo. Mas tem papel para a galera de tecnologia que, dali a pouco, tem que entender dos dados, tem que habilitar, entender da infraestrutura, dos processos, gente de projetos, de projetos. Tem gente de negócio, seja um advogado, um médico, um financista, um engenheiro, quer dizer, qualquer um professor. Todo mundo precisa entender da tecnologia para ver como pode usá-la e aplicá-la. Tem gente que entende da tecnologia, em si, espreme, bit, byte, como funciona toda a questão matemática profunda, todos os algoritmos e a própria tecnologia evolui muito rápido. Um ano em AI é uma mudança muito grande, então, precisa gente em todos esses lados. Então, eu não vejo que falta oportunidade para a gente aplicar isso aí. Bem, concluindo então a introdução, só para deixar muito claro, o que nós vamos falar daqui para frente, nessa função AI to value, aplicando a inteligência artificial sobre uma situação de negócios, desde que eu tenha dados digitais para poder aplicar em cima dessas, encontrando, passando, usando habilitadores e me esquivando um pouco dos inibidores, tentando eliminá-los para que eles me deem o valor no final. mas nós estamos falando de narrow AI, nós estamos falando de uma AI aplicada a tarefas e não de um sistema inteligente de uma coisa que seja completamente assim, abstrata e que está muito mais na ficção, se fala muito, mas não existe hoje, não é realidade, o que eu quero aqui é que vocês entendam a AI que possa ser realidade, que eles possam sair aqui depois e aplicá-la e botar ela para funcionar nas suas empresas, nos seus negócios ou simplesmente os seus estudos nas suas curiosidades, tá bom? Então, essa é a função introdutória e agora, no próximo módulo, convido vocês a seguirem aqui no curso, no próximo módulo, a gente vai falar da tecnologia, porque acho que a primeira coisa é entender um pouquinho o que é a tecnologia para depois poder, entendendo a tecnologia, entendendo a importância das situações dos dados e como encontrar esse valor, tá bom? Então, o próximo módulo aqui é as capacidades de inteligência artificial. Siga-me no curso aqui. Tchau. Obrigado.